Então pessoal, estou aqui mais uma noite, mano. Aquela noite eu não consegui sobreviver, é por causa que na hora que os zumbis começaram a atacar, veio a câmera, a câmera começou a parar de gravar, mano. Ela tá tendo muitos zumbis aqui agora, eu tô aqui fora, mas dessa vez eu tô armado, mano. Eu não sei onde pode ter zumbis aqui agora, mano. Tá muito lotado aqui, mano, sei lá. Do nada começa a aparecer... Pessoal, 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 eu consegui gravar, ai, minha cama, eu consegui, mano, peraí. Ai, tá morto aqui, mano, eu vou correr daqui. Ai, corri, 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 corri. Só, a verdade eu disse que eu sei, eu esqueci de ver, eu vou lá agora, peraí. Eu vou lá ver se você tá morto lá, vamos ver se você tá morto, alguma coisa assim. Ai, mano, ele tá se mexendo ainda. Você é louco? Ai, mano, eu vou ser correndo daqui, ele tá atrás de mim. Vai, vai. Eu ia matar outro, mano. Peraí, eu vou sair correndo aqui agora, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Corre daqui, mano. E agora o que eu quero fazer? E agora, mano, que bosta. Tá, pessoal, estou aqui pra fazer mais um. Eu consegui matar aqueles que tava vindo lá, mano. Porque, tipo, eu não vou poder gravar toda hora, assim, porque tá acontecendo muita coisa aqui. Eu não sei, eles vão tá me escutando eu gravando aqui, tão vindo perto de mim. Eu quero mostrar pra vocês a situação que tá aqui, essa cidade, mano. Tá muito perigoso. Eu vou procurar muito mais armas aqui, muito mais coisa pra poder se proteger mais, mano. Porque não tá dando, fica só com uma pistolinha, não vai dar mais ficar só disso. Ai, pessoal, tá vindo mais um aqui. Ai, tá vindo. Ai, ai, ai. ANGELA